O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens E aí, Fimista? E aí Quantos anos de idade? Eu, 10 Quanto tempo de skate? Dois dias Dois dias? Bem-vindo ao skate Quantos anos você tem? Treze E aí, quanto tempo de skate? Dois meses Dois meses, bem-vindo Quem consegue mandar mais aqui no bolzinho? Acho que ele Você tem mais a base? Não, não é Então vai lá Caraca, eu assisto seu canal todo Pô, valeu Boa, já chega mandando show, gente, cara Valeu pelo show de rock'n'roll Vamos mandar, vamos mandar, todo mundo Qual a satisfação de te conhecer, cara Prazer, cara Mas o meu nome é mais básico Prenda, tô vendo o teu canal Pegou lá, cara? Qual o seu nome? Gabriel Gabriel, eu, Gabriel acompanhou o canal lá O que você aprendeu lá, Gabriel? Conta pra nós aí Velho, eu peguei o pop show Pop show? O half cab? Half cab? E o olho de beck Isso aí, cara Vamos andar aí Vamos dar um valê Oi, pessoal Mais uma vez aqui, José Alcalisto Seu terapeuta e professor de skate online E aí, Lucas Firmeza? E aí, Tomás Beleza? Beleza? Qual que é a meta hoje? Então, tô pensando ainda Tá pensando? Então pensa aí, daqui a pouco você me fala Lucas, qual que é a meta hoje? Não tem meta não Diversão Quando, cara, já te expliquei Quando não tiver meta Você fala assim For fun For fun Skateboarding for fun Right? Quê? Pé interpretar Que? Boa O que é isso? Ó, igual eu sempre falo pro pessoal aí, veja alguma coisa que você não tentou aqui na pista, que você acha que é capaz, igual você falou, saltar aquele de olho, né? Vem ali, manda um olho e cai lá. É um desafio legal, se você nunca tentou, tem a primeira vez, né? O Tomás vai varar pela primeira vez esse caixote aqui. Vai vir de lá, mandar esse olho, varando essa... É grandinho assim. É, né? Varando isso aí, cara. É um gapzinho até baixo, mas ele dá seis skates, mais ou menos cinco, seis skates assim, e de altura, ele tem dois skates e meio. Dropada 45 lá, chegar aqui, tem que ter o olho bem consistente, bem na base mesmo, cara. Ó, tive uma ideia aqui pro Tomás, pra ele perder esse medo. E por etapas, ele vem na diagonal aqui, manda o olho aqui assim, aí ele vai subindo pra lá, até conseguir chegar ele aqui, né? Então vai lá. Aí, ó. Ó, dessa vez pegou o teio, hein? Pegou o teio, vai ter que, tipo assim, dar um olho um pouquinho mais alto. É, não, eu dei um olho baixinho, né? Aí, ó. Só vim assim, porque não é que eu vou estar rápido. Ah, mas acho que... Vamos ver. Salta assim o skate, faz o teste, velho. Isso aí, ó. Você vê que se você bater o olhezinho, ele vai, né? Tudo é questão de processo, passo a passo. O olho tem que ser firme. É. Eu vou saltar pela primeira vez, vou te mostrar como é que é. Isso é uma maior responsa agora, hein? Bate um frio na barriga, vixi. Nossa, dá ver. É. O Ramon saltou isso aqui de frontside flip, vixi. Quem? O Ramon. Sério? Broda, meu, é, só que não filmou, infelizmente. Infelizmente, Ramon, nós não filmamos aqui, cara, o seu frontside flip nessa parada aqui, ó. E a gente tá quase morrendo pra tentar saltar de olho. O Ramon é agressivo, né, vixi? Acho que eu sei o que é, acho que eu vi o vídeo. Mandou um flip rock nesse corrimão? Isso. Ah, tá, acho que eu sei o que é. Nossa, ele anda muito. Ele anda muito, cara. Vamos, vai, Thiago. Então vai lá, hein. Tá, 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 tá. Ah, não, cara, dá pra ir. Aí, ó, é muito rápido. É tranquilo, cara, tranquilo. É só o psicológico mesmo. Como eu falo pra você, a mente é poderosíssima, cara. Seu corpo tá pronto, mas a mente não deixa, ela trava tudo. Deixou a mente mais tranquila, relaxada, assim, de forma natural, tá. Natural que eu digo, oxigênio, puro, fresco. Tá bom? Nada quente, nada aquecido deve entrar nos seus pulmões. Certo? Faz mal. Pode vir, Tomás. Isso aqui dá seis skates deitados. Aí, ó, já teve o esquema de, ah, o skate passou. É. Ah, maluco. É agora, hein, Tomás. Já ficou em cima. Bateu aquele olho certeiro, preciso. Mais um desafio que eu considero básico, superado. Quero deixar você com mais um Alimento para Pensamento. Confession, seu histórico, página 74. I remember one day, in early spring, when I was alone in the forest, listening to the sounds of the woods. I listened and thought about one thing that had constantly occupied me for the last three years. Again, I was searching for God. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.